O drama dessa canção de Vicente Celestino que cantou como um hino em sua inspiração usando o seu vozeirão na música que nasceu e com o artista cresceu revelando a emoção, tragédia e redenção na obra Se Conheceu. Nosso Vicente cantou com seus sapatos e terno. Era coração materno que lá no rádio tocou em 37 lançou a música ao artista trazendo um ponto de vista com um toque de crueldade mostrando tanta maldade daquele filho egoísta. O cantor tinha lançado o épimo e teve sucesso. Com o filme vendeu ingresso, ficou o artista marcado em todo canto lembrado por sua voz tão potente e arte inteligente que o Brasil conheceu e que jamais esqueceu o grande cantor Vicente. Mas com o coração materno o filme não foi sucesso. Na época foi em excesso. Era um retrato do inferno, um camponei subalterno arrancar o coração da mãe que estava em oração. Se via muita tristeza, não tinha delicadeza o filme em exibição. Mesmo mudando o roteiro, trocando a mãe pela santa, mudando o que se canta para o povo brasileiro o enredo verdadeiro. Era de uma antiga lenda, já tinham outras cantigas baseadas nessa história que não eram tão notórias, mas que a tragédia estiga. Alguns anos mais à frente, no tempo tropicalista, Caetano, o novo artista, deu um toque diferente na música de Vicente. Em homenagem ao cantor, poeta e compositor que o país conheceu e sempre enalteceu o nosso grande tenor. Disse um camponho à sua amada Minha idolatrada, diga o que quer Por ti vou matar, vou roubar Embora a tristeza lhe causes mulher Provar quero eu que te quero Venero teus olhos, teu porte, teu ser Mas diga a tua ordem, espero Por ti não me importa Matar ou morrer E ela disse ao camponho a brincar Se é verdade tua louca paixão Parte já e pra mim vá buscar De tua mãe ter o coração E a correr o camponho partiu Como um raio na estrada sumiu E sua amada qual louca ficou A chorar na estrada do muro Chega chupana o camponho Encontra a mãezinha ajoelhada a rezar Rasgai o peito demônio Tombando a velhinha aos pés do altar Tira do peito sangrando Da velha mãezinha o pobre coração E parte a correr proclamando Vitória, vitória, tens minha paixão Mas em meio a estrada caiu E na queda uma perna partiu Na distância saltou-lhe da mão Sobre a terra o pobre coração Nesse instante uma voz recorreu Magoou-se, pobre filho meu Vem buscar-me, filho, aqui estou Vem buscar-me, que ainda sou teu Vem memorável Vem ficar não prezo Então também Vem unsure Aqui está 小�� Cabal Coraz Agora Vem buscar do Além screenshot Emcor A